Oi gente, hoje eu tô aqui com uma querida Vera e com meu querido Úrgan aqui pra falar um pouquinho pra vocês de doenças crônicas, né? Que elas existem no cachorro e no gato, né? Nos animais também. Uma delas, que é o caso do Úrgan, é o diabetes. E na verdade, pra você ter um sucesso no tratamento da diabetes, a gente precisa não só de um veterinário, claro, conduzindo, mas de um tutor que coopere com a gente porque a grande parte do tratamento vai ser feita por eles. E aí, pra quem tá passando por um momento aí de um animal com diabetes, não se assustar, porque é possível, mesmo com um cachorro desse tamanho, tá? Com pessoas que moram fora de São Paulo, que vieram me procurar, a gente consegue fazer um bom controle e dar uma bela qualidade de vida pros nossos cãezinhos, tá bom? E aí, Vera, conta aí a sua história. Tudo começou por uma questão de check-up. Jamais eu imaginaria que ele era diabético. E através dessa atitude nossa, minha e do meu marido, nós viemos a conhecer a doutora Michelle. Ele, antes de começar o tratamento, ele mostrou uma apatia que não era normal e eu comecei a vir pra São Paulo pra passar por uma consulta. Ela diagnosticou com pancreatite e diabetes, porque a diabetes acabou desenvolvendo essa pancreatite. O que eu acho muito interessante deixar claro é que um veterinário é médico e médico não é Deus. Eles não agem, não conseguem ter um bom resultado para o animal, principalmente, somente com medicações. Então, nós criamos um elo muito legal, que deu um suporte de esclarecimentos quanto o que fazer, como fazer. E de lá pra cá, o Urgan, hoje eu posso dizer que ele já tá quase bom, né, doutora Michelle? Não adianta, eu não tenho conhecimento nenhum sobre o tratamento. E ao mesmo tempo, eu tive essa base, esse suporte com a doutora Michelle. Dia a dia, ela foi me orientando. Hoje eu tenho uma certa autonomia, mas quase, quase. E eu venho, periodicamente, nós temos que nos dispor pelo bem comum, que é o Urgan. E, semanalmente, a gente vem pra clínica realizar os exames de rotina. E isso vem dando um resultado muito positivo. E a gente tem a colaboração aqui também, de quem aplica a insulina no Urgan duas vezes por dia, né? Porque não é fácil, e ainda bem que ele é bonzinho, ele tem essa cara de bravo, mas ele é bonzinho. Super obediente, já ganhou peso e já tá com a glicemia bem controlada. Diariamente, eu vinha passando, três vezes ao dia, todo um resultado que foi orientado pela doutora Michelle de medição da glicemia, e daí ela foi nos ensinando como aplicar, quanto aplicar, o que fazer, o que não poderia ser feito. E isso foi dando uma segurança muito grande pra que a gente pudesse ousar um pouquinho no sentido de passar relatórios agora diários, apenas uma vez por dia. E isso tá dando condições pra que o Urgan tenha qualidade de vida e supere esse momento. Mas isso não aconteceria unilateralmente, se não fosse a nossa predisposição de estar acompanhando o Urgan e, principalmente, o suporte de uma boa veterinária. Ou seja, gente, na verdade, é uma doença o diabetes que não tem cura, mas a gente consegue controlar, desde que exista, como a Vera falou, uma colaboração de ambos os lados. Os tutores precisam aprender a dar injeção, aprender a medir a glicemia, identificar quando o animal não tá bem e um veterinário disponível a dar todo esse suporte pra eles, né? Porque, realmente, pra tratar uma doença crônica, vai além de uma consulta no consultório. A gente precisa de toda uma orientação e, aos poucos, eles vão virando autônomos e já sabem tanto quanto nós. Mas isso não quer dizer que daqui pra frente não haja essa necessidade de vir periodicamente. Esse periódico tá se tornando cada vez mais longo, daqui a pouco. Mas é um acompanhamento agora eterno, que, graças a Deus, vai ser com a doutora Michelle. Que bom, obrigada! Legenda Adriana Zanotto